Prefeito, o deputado Fábio Abreu, candidato à arquitetura de Teresina, ingressou com a ação na Justiça Eleitoral para tirar as aulas transmitidas pela TV. O que é que o senhor tem a dizer sobre? A gente lamenta esse tipo de ação feita pelo candidato. Nós todos sabemos da grande crise e pandemia que passamos e ainda estamos passando nesse ano em todo o planeta. E nós estamos buscando nas tecnologias uma forma de, através dessas aulas, minimizar os danos para toda uma rede que tem quase 92 mil alunos. Então, essa estratégia de fazer aulas através da televisão é uma forma de buscar preservar conhecimento e educação de toda essa meninada. Eu acredito que o candidato, ao entrar nesse tipo de ação, ele demonstra absolutamente desconhecimento do processo educacional e demonstra também uma falta de compromisso com a educação e com o futuro da nossa cidade. Já houve um outro candidato que chegou a questionar os indicadores do próprio INEP. Em um debate da TV Meio Norte, ele chegou a dizer que a feitura poderia ter influenciado o Ministério da Educação sobre esses índices. É impressionante a falta de conhecimento que alguns candidatos têm em relação aos mecanismos institucionais que existem na educação nacional. A rigor que nós temos é um modelo bem estabelecido de avaliação. Essa avaliação é feita em todo o país. Todas as escolas públicas do país são avaliadas. Existe a metodologia própria, existe o corpo técnico próprio. E, portanto, existe a confiança de tanto que eles que militam na área da educação acerca dos resultados que foram expedidos. É importante que os candidatos possam se preparar melhor, buscando entender a política educacional do país e buscando, a partir disso aí, terem posições mais realistas em favor da educação e do futuro da criançada. Ok. Muito obrigado, prefeito Fimino Filho. Obrigado.